Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal meu da Reklin Souza Bom gente, hoje fazendo a minha rotina com vocês da tarde aí, lavando um pouquinho de louça, fazendo serviço aqui em casa Então é isso, fique com o vidinho, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixa bastante like Comenta aqui se estiver gostando do vídeo aqui do canal e compartilha Fique com o vidinho 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 Fique com o vidinho